análise bolsa dia 2 de junho de 2020 no pico da pandemia pandemia já caindo aqui um disclaimer que não é recomendação de compra e venda e aí vamos aqui o antes de sempre né que é tinha alta e depois que ela para 2023 não é 2024 e aí alta fortíssimo para 26 depois um zig zag e aqui não é 32 também 2030 19 anos de baixa 21 de alta 19 de baixa estamos 19 de baixa depois começa o 21 de alta eu fiz uma modificação aqui botei uns inscritos que aí o vídeo fica mais rápido então aqui tudo explicado né é só ler ainda tem o ciclo de sete em sete anos fazendo fundo né que é maravilhoso que encaixa perfeito com esse ciclo então mais uma coisa que corrobora aí você vem para cá né que é onde a gente está hoje né eu tinha botado uma alta a gente já tá nesse meio de caminho né o dólar caiu forte o imbovespa subiu forte e dois meses depois bateu nessa linha muito forte né e tá subindo aí você tem esse canal azul tá tudo escrito aí né não tem muito o que falar então de 40 e 40 anos a gente repete né o mercado então 1980 igual a 2020 a gente estaria nesse bolo para cair para 2023 que é 1983 depois a porrada para 2026 e aí faz esse zigue-zague e aí a gente vem mais na frente que é isso aqui né e aí aí você começa o ciclo de alta gigantesco né lá em 2030 mas por eliot 2030 não perde 2023 então a 4 do eliot em 2023 aí você pode chamar de 4 pode chamar de de 2 né depende da da tua contagem o cauda chama de 1 a 2 vai começar uma 3 super cíclica né aí é tudo a mesma coisa você pode chamar isso tudo aqui que eu chamo de 3 você pode chamar de 1 e aí por aí vai né é ele é um ciclo infinito né aí você vem para cá né eu expliquei mais ou menos esse fractal aqui ele é maravilhoso né essas amarelas são essas amarelas ele é perfeito né não é perfeito é quase perfeito tudo do lado direito é três vezes maior né e a gente estaria nessa queda para as duas roxas né aqui as duas roxas era para parar 85 a gente passou por causa do coronavírus mas já estamos no 92 né então a gente passou muito mais já voltou muito rápido e o erro foi que não fez esse segundo fundo né a gente já tá no 92 já era para ter feito o fundo e não fez eu explico lá porque a dolarizado eu vou mostrar aqui né porque que não fez o fundo e aí você tem dois cenários um cenário é esse aqui né você ir lá para que é o fractal que eu acabei de mostrar né aqui tá tá explicado você lá para 186 mil esse 605 eu não botei aqui na na escala né mas é isso mesmo é cair de 140 por 100 né porque tudo três vezes maior então seria essa queda aqui né seria essa queda aqui que eu tô mostrando mal é e depois você espanca para cima e vai vai morrer lá no 186 mil e e depois a queda dos 50 a 60 o outro cenário que é o meu favorito porque porque é o que o dolarizado a figura do fractal dolarizado também tem é você copiar de 2013 a 2016 copiar 2020 a 2023 que é aí e lá é a diferença que você copia de 2006 a eu escrevi né a 2009 são os mesmos três anos os meses três anos o interessante que você lá tá vendo esse é o cenário você vai copiar isso aqui né claro que aqui é tudo muito maior mais proporcional e aí e você vem para o dolarizado o wz a cópia que eu digo do valorizado que tá fazendo aqui para mim tá fazendo é 2013 também aqui o fundo duplo aí aqui eu tinha desenhado o fundo duplo isso é uma figura bem geral né para você ter noção de tudo que vai acontecer até meio de 2021 né que é isso aqui que o dolarizado tá dizendo que é idêntico né ao ao segundo cenário né que era 2013 aí aqui você vem para um zoom maior né que é o dolarizado que eu chamo e wz né que é quase a mesma coisa então é você subir aqui para agosto e setembro bem reto né que é isso aqui né que tá na esquerda e depois cair fazer um um fundo até mais baixo tá vendo no dolarizado nominal não seria né ser igual mais ou menos e no dolarizado ele passa claro né o dólar sobe e a bolsa cai então realmente do dolarizado faz um fundo menor mas o nominal não ele iguala o fundo e aí né e aqui a continuação já tá lá né já vou ter no geral figura geral dá para você aí tá até descrito aqui e aqui aí você vem para os dois cenários do nominal né as duas possibilidades um que você vai lá em cima né e depois despenca e um que você fica trabalhando por aqui né e morre no mesmo lugar interessante é que o zigue-zague de cada dos dois desenhos é muito parecido tá vendo a diferença é o tamanho das altas e das baixas por isso que esse vai lá em cima e depois é compensa né e morre no mesmo lugar ali é cinco mil né que é o que os desenhos estão dizendo claro né isso é tudo uma análise de o futuro né e aqui né aqui perto de entre outubro e novembro vai entre setembro e novembro é a decisão né se vai sair para cima ou vai fazer aquele um cenário outro e aí você vem para o dólar né dólar contra real é sempre foi esse desenho né e essa seta roxa aqui é ela tá vendo sete nove 2021 né se você marcar o tempo daqui até aqui então dá mais ou menos né muito parecido com o inverso do que o bovespa vai fazer né lembra que o bovespa tem o segundo cenário né que aquele cenário mais travado então um fundo ali vem próximo do dólar ali até setembro né setembro outubro vai para cima em bola né e depois cai forte que é o bovespa é fazer o inverso né e aqui aquela espancada monstruosa do dólar né de 2020 lá 2000 quase 2022 até 2023 e aí o dólar volta a cair né fortíssimo né que é a pancada do bovespa de 23 e 26 então é isso né que é a pancada do dólar 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 né